E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Marcela Ponte, seja bem-vindo ao meu canal. Se ainda não for inscrito, já se inscreve aqui no nosso canal e ativa as notificações para ficar por dentro do que está por vir aqui. Oi, o que acontece quando coloca um pendrive no carregador? O que será que acontece quando coloca um pendrive no carregador? É. Então, vamos fazer esse vídeo e vamos ver o que acontece, né pessoal? Está aí uma ótima pauta e a gente vai fazer essa experiência agora. Esse aqui, galera, para quem não conhece, é o meu filho Marcela Eduardo. Ele tem 7 anos e também tem um canal aqui no YouTube. O link vai estar aqui na descrição se você puder passar lá e se inscrever no canal dele e a gente agradece, valeu? Então, meu filho, vamos fazer a experiência? Vamos ver o que acontece? Vamos. Então, vamos nessa. Vamos para o vídeo, galera. Bem, galera, então eu estou aqui com um pendrive, um pendrive e um carregador. Vamos saber então o que acontece. Aqui eu tenho uma extensão ligada aqui na minha mesa, tá? E a gente vai estar ligando ele aqui, ó. Você pode ver aqui que é um carregador. Esse aqui ainda é daqueles ainda piratas, né? O Xing Ling aqui, ó. Você vê que ele carrega 3. Aqui diz que ele é de 3.1 amperes a amperagem dele, mas eu não acredito nisso. Então, a gente vai estar ligando aqui, ó, o pendrive. Primeiro, vamos testar o pendrive, né? Vamos testar. Vou ligar ele aqui na USB aqui do notebook. Pronto, pluguei. Ele já deu aqui o aviso de que ele está conectado. Vamos abrir ele aqui. Vamos aqui no explorar. Está aqui o pendrive. Certo? Aqui, ó. USB storage. Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui é um pendrive de 8GB. Não tem nada dentro. Certo? Então, vou pôr ele para cá. E vou copiar aqui um... Vou copiar esse projeto aqui aqui para dentro. Esses dois projetos. E vamos carregar ele com o arquivo. E vamos ver o que vai acontecer quando a gente colocar ele na tomada, né? Pronto. Vamos ejetar agora aqui o pendrive. Deixa eu tirar aqui. Ejetar ele. Pronto. Ele está aqui. Já pode ser ejetado. Tirei o pendrive e o carregador. E vamos ligar aqui, né? Vamos pôr aqui. Beleza? Agora vamos encaixar ele aqui na tomada. Você pode ver aqui, ó. Já acendeu a luz. Isso quer dizer que ele está ligado mesmo. E o que aconteceu aqui? Não aconteceu nada. Não esquentou. Vou ligar na outra tomada. Está ligado mesmo. Você está vendo aí, né? Então vamos ver agora o que aconteceu com ele. Ligando aqui no computador novamente. Está aqui o carregador. E aqui. Vamos ligar aqui de novo no computador. E vamos ver o que aconteceu. Já detectou aqui. Vamos ver se ele reconheceu ou não. Vamos maximizar aqui. Pronto. Está aqui o pendrive de novo. Então não queimou. Não aconteceu nada com ele. E vamos abrir ele. Está aqui os dois projetos que a gente copiou. Então, esse mito de que carrega o pendrive, que estraga ele, está quebrado, né pessoal? Agora pessoal, vou tentar explicar aqui. Deixa eu injetar ele aqui. Vou explicar ele para vocês uma coisa. Por que que ele não acontece nada? Aqui eu tenho um outro pendrive que está aberto, que é do mesmo modelo. Vamos ver se dá aqui para focar aqui. Vou deixar isso aqui. Ó. Aqui nós temos o pendrive. Ele tem essas quatro vias aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Quatro vias. Certo? Então, essa primeira e essa última são as vias onde passa a energia, certo? E essas duas do meio são as de dados, onde carrega os dados para transferir para o computador. Quando o carregador, se a gente pegar aqui o carregador, você vai ver aqui dentro, não sei se vai pegar o foco aí, mas dentro dele, ele tem quatro vias também, mas só duas que vão passar a energia. Não sei se está pegando bem, mas só duas que passam a energia. Então, quando a gente coloca ele aqui, que ele encaixa aqui dentro, ele só vai utilizar as duas de energia. Por isso que ele não queime, por isso que não existe esse mito de armazenar energia aqui dentro. Porque o carregador, ele tem a mesma voltagem, não amperagem. Amperagem é uma coisa e voltagem é outra. Então, ele tem a mesma voltagem, que é 5 volts, é a mesma voltagem que sai na porta USB do computador, do notebook. Por isso, então, quando você liga ele aqui, seria a mesma coisa que se você estivesse ligando ele aqui, mas sem transferir dados nenhum. Então, é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado e ensinado a dúvida de vocês. Bem, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você tinha essa curiosidade de saber o que acontecia se você fizesse isso aqui, então agora você já está sabendo, né? E está aqui o seu carregador, o seu pendrive. E, pessoal, é aquele mito de que diziam que se colocasse assim, você armazenava energia aqui no pendrive e depois carregava o notebook. Então, é falso, né, galera? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Lembrando, se você não for inscrito aqui no canal, já se inscreve, ativa as notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos que estão por vir. Me segue nas outras redes sociais. E aproveitando também, se possível, passa no canal do meu filho aqui, se inscreve lá, que ele vai agradecer muito, né, filho? Então, faz o joinha aí. A gente dá tchau. Valeu, galera, é isso aí. Fiquem todos com Deus. Fui! Tchau!